Já estou chegando com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista do programa da Tamiris, de todas as quintas-feiras, né? E semana, a última, nós reprisamos o doutor porque ele teve um episódio, né doutor? Boa noite. Boa noite. O meu filho, o meu filho foi fazer uma cirurgia, uma mini cirurgia lá, daí bagunçou meus horários todos, aí eu tive que fazer uma aula no dia que era a nossa entrevista. O problema foi skate ou não? Então, caiu de skate. O meu rapazinho é skatista. É o segundo que eu vejo em poucos dias. Está doido para voltar para o skate, já. Viu? Viu como é que é a criança? Bom, persistência, né? Persistência. Tem que persistir. Vamos lá, gente. Nós fizemos uma matéria, é assim, o pessoal vai assistindo no YouTube as matérias com o doutor Augusto e daí eles vão mandando perguntas em cima daquela matéria que a gente fez. Então, o Lucas pegou uma matéria que nós fizemos sobre toxoplasmose que tinha catarata também, né? As duas matérias junto. Ele pergunta assim, Doutor, tem alguma cirurgia para quem tem problema de visão? Tem, existe alguma cirurgia que pode melhorar no mínimo 50%? Se diz no caso da toxoplasmose, provavelmente ele está querendo saber sobre a cicatriz, né? É. Esse problema da cicatriz é que a cicatriz, ela ocorre na retina e a retina ainda é um tecido que a gente não consegue regenerar. No caso, fazer alguma coisa. A gente consegue até trabalhar a retina nos casos do descolamento, a gente consegue reaplicar essa retina, mas a retina que foi destruída, que é o caso da toxoplasmose, ela destrói aquelas células ali, ela causa uma inflamação de todas as camadas e ela destrói essas camadas. A gente não consegue refazer aquele tecido. Ainda, o tecido nervoso é um tecido que a gente não consegue regenerar ou reconstruir ou substituir. Existem vários outros tipos de tecido que a gente consegue tecir, até conseguir fazer essa substituição. Porque são tecidos menos especializados. Agora, os tecidos super, ultra, hiper, especializados como os tecidos nervosos, esses a gente ainda não consegue substituir, não consegue recompor, não consegue tratar. Aí, até o futuro, a gente sempre quer saber o futuro, como vai ser, se no futuro a gente vai conseguir isso. E a maioria dos neurologistas, eles acham que o futuro das lesões medulares, das lesões que envolvem nervo, vão ser as próteses robóticas e não a regeneração dos nervos. Então, a maioria deles tem a impressão de que o futuro daquelas pessoas que querem voltar a andar, vai se andar através de uma prótese robótica e não através da reconstituição desses tecidos. Eles acham que está mais perto a substituição mecânica do que a substituição natural desses tecidos. Para você ter uma ideia de complexidade do problema, que é tratar tecido neurológico, tecido nervoso. Aí está a explicação para você, então, Lucas. Quem faz cirurgia de catarata pode subir e descer escada correndo? Eu ia pedir para ninguém fazer isso, porque é meio perigoso subir e descer correndo. Pode tropeçar. É, no começo eu peço para não, tá? Mas, ó, o problema não é subir e descer escada, não. O problema é esforço físico que leve a manobra de valsalva. Manobra de valsalva, sabe quando a gente vai fazer bastante força, que a gente tranca o ar, faz força na barriga, assim? Que você quer levantar um pesão, você faz essa manobra de valsalva que aumenta a pressão intraocular, que pode levar a uma alteração da incisão, que pode levar com que aumente o risco de infecção. Então, esse negócio de pegar peso na academia, musculação? Quando você acabou de fazer a cirurgia, você não deve. Depois de 21 dias, você está liberado. Então, logo que você faz a cirurgia de catarata, que vai ter uma abertura do olho, vai ter um cortinho ali de 2 milímetros, é pequeno, mas existe. Se você fizer uma força muito grande, ou se você apertar o seu olho, é mais ou menos a mesma coisa que acontece, o que vai fazer? Você vai fazer aquela incisão abrir. Ela não vai abrir o teu olho e vai vazar, ela é muito pequena pra isso. A força que você está fazendo? Só que a força que você faz, faz com que ela abre e o líquido vai sair. Quando ele sai, alguma coisa entra. A bactéria? Exatamente. Aí aumenta o risco de infecção. Então, o problema de você fazer força não é tirar a lente do lugar. Todo mundo pergunta, mas e se eu coçar o olho e eu vou tirar a lente? Não tem como. Se a lente estiver bem colocada dentro da cápsula, o único jeito de tirar é com cirurgia. Eu falo, só dá pra tirar com faca. Não é curto esquerdo, gente. Mas não tem como você tirar esfregando o teu olho. Só que essa incisão, se você esfregar, ela vai abrir. Ela não vai abrir e o teu olho vai vazar, virar do avesso. Não. Ela vai abrir e nessa abridinha que ela faz, vão entrar bactérias que podem causar infecção do teu olho. E agora eu te pergunto. E daí? Então, as infecções oculares, elas são raras. Mas elas são muito graves. Por quê? Porque o tecido ocular não é vascularizado. Ele é que nem uma bolsa de um gel aqui atrás, que é o morvitreo, e do moracoso aqui na frente. Se esse morvitreo se infeccionar, ele não tem vaso sanguíneo no meio pra você dar um antibiótico pela boca, que ele não vai penetrar lá dentro. Então, aquilo ali funciona como um caldo de cultura pro bactéria. Então, se a infecção pegar ali, é bem complicado de tratar. Por isso, assim, elas são muito raras. Mas quando ocorrem, elas são muito graves também. Então, a infecção é um pavor pra oftalmologista. A gente sabe que é uma ocorrência extremamente rara, mas quando ela acontece, a gente fica muito preocupado, porque é muito perigoso. Puxa vida, olha só, cuidado. Porque, às vezes, acontece de... Até alguma pessoa me perguntou o que eu vou falar a respeito. Eu fiz cirurgia de catarata já faz um tempo. E quando tem vento, diz que sai muita lágrima. É normal. Isso é bem comum, depois da cirurgia de catarata, as pessoas reclamarem de olho seco. É assim, a gente usa... Então, quer dizer que tenho seco e tenho muito molhado. Então, olha só, é um molhado reflexo. Porque pra você ter uma lubrificação no teu olho, você precisa ter uma lubrificação que vai ter uma camada de água líquido, né? A lágrima. Só que a lágrima, ela tem líquido e tem proteínas, que são as lisozimas, e tem uma camada de gordura. Essas três camadas fazem com que o filme fique distribuído. Eu já vi, se você jogar um balde de água aqui no chão, se você olhar, essa água não vai ficar um riozinho distribuído por igual. Ela vai formar poças. Poças. Essas poças são por causa que a água tem uma coisa chamada tensão superficial. Ela tende a se juntar em grupos, assim. Então, a lágrima tem esses produtos, essas coisas naturais aí, que fazem com que a tensão superficial diminua, e ela tem a tendência de ficar toda junta. Então, ela demora mais pra quebrar, pra fazer essa separação que acontece no chão. E, por causa disso, o nosso olho fica inteiro lubrificado. Agora, se a gente mudar a composição dessa água, dessa lágrima, e deixar só água, ela vai fazer poças. Ela vai quebrar rápido. O filme lacrimal não vai ficar completo. Ele vai passar e dele já vai rachar. Vai ficar áreas de ressecamento. E essas áreas de ressecamento vão dar a sensação de corpo estranho. Quando você pisca, passa o teu olho onde não tem lágrima, e vai passar que tá raspando. E daí a pessoa sente a sensação de corpo estranho, e daí ela lacrimeja mais, e daí a lágrima fica mais fina, e cada vez piora o problema. Essa lágrima que escorre, ela serve como proteção. Ela é pra jogar corpo estranho fora. Então, ela é água. Sim, sim. O que tiver uma sujeirinha ali, já sai. Só que ela não serve pra lubrificação do olho. Essa que faz a lubrificação do olho, ela tem que ser balanceada. Ela tem que ser misturada. Proteína, gordura e água. Então, é por isso que, às vezes, a gente tem que repor as lágrimas. Porque, às vezes, o fato de usar colírio por 20, 30 dias, ou o fato da idade do paciente faz com que essa lágrima fique insuficiente. E muitas pessoas referem ao pós-operatório, mas provavelmente é um problema que já vinha acontecendo. E no pós-operatório, por causa do uso do colírio prolongado, causou um desbalanço ali, na flora e na fauna ali do olho, que eu vou... Fauna. Fauna é de complicado. Mas, assim, o nosso olho, ele tem bactérias que fazem parte da nossa pele. E essas bactérias, às vezes, elas floriferam, elas aumentam e causam patologias. Ou, às vezes, elas somem e mudam a constituição dos olhos da pele ali. E esses olhos são muito importantes. O óleo, eu digo a gordurinha. Óleos. Os olhos dos olhos... Os olhos dos olhos, mas tem a gordurinha, que é o óleo. E daí, você muda a composição dessa camada lipídica da lágrima e daí ela fica insuficiente. Mesmo ela estando ali em cima, ela está fazendo locais de secamento. Sim. O doutor falando isso aí tudo, e eu fico imaginando que o canal da lágrima, ele é minúsculo, né? O canal que retira a lágrima. Que retira. Isso. Nós temos uma glândula grande aqui, que é a glândula acessória, a glândula lacrimal. Ela fica aqui no canto. Ela é grandona. Ela é que joga a água no olho. Em toda a pálpebra, a gente tem várias lágrimas. Wolfgang Krauss, Meibomio. Todas essas lágrimas fazem parte da lágrima. Fazem parte dessa lubrificação basal. Então, a maior parte da nossa lubrificação basal é feita por essas glândulas acessórias. Essa glândula grandona aqui, que chora, que é a glândula lacrimal, ela só serve pra isso. Tirar o corpo estranho, tirar o cisco, jogar um monte de água dentro do olho. E nós temos aqui no cantinho um pontinho em cima e embaixo, que são os pontos lacrimais que vão retirar o excesso dessa lágrima e vão jogar pra dentro do nariz. Por isso que quando a gente chora, o nariz entope. Ele tira a lágrima do olho e puxa pra dentro do nariz. Daí o nariz fica cheio d'água, fica entupido. Por causa que ele joga essa umidade lá dentro do nariz. Então, a gente tem pontos lacrimais que retiram a lágrima e tem glândulas lacrimais por todo o olho que fazem essa lágrima basal. Nossa, que processo interessante. É lindo, né, gente? Já pensou a gente ver tudo isso? É tudo bem... E tudo tão delicado, tão pequenininho e tudo tão delicado. E como é um processo, qualquer coisa pode tirar o balanço desse processo. Tirando o balanço, a pessoa tem sintomas. Na maioria das vezes, ela relaciona com a cirurgia. Ah, depois da cirurgia... Mas é um processo. As tuas glândulas já estavam com um problema, você usou o colírio por um tempo. Às vezes, até a incisão pode causar uma diminuição da sensibilidade da córnea, que causa a alteração desse fígado lacrimal. Então, tem várias coisas que podem causar. Não é só... Ah, eu operei e ficou ruim. Não. Tem todo um processo por trás que a gente tem que reverter para conseguir melhorar essa lágrima de novo. Se tiverem perguntas para fazer a respeito do assunto, pode mandar. Reginaldo Costa. Doutor, muito bem explicado sobre catarata. Nota 10. Muito bom mesmo, viu? Muito obrigado. É a última, tá, Michel? O médico... O médico é muito bom para operar catarata. Parabéns para vocês, médicos da Clínica da Visão. Alguém que conhece a clínica. Olá, doutor. Doutor Augusto, eu fiz cirurgia de catarata já faz quatro meses e sinto muita dor ainda. É normal? Aí depende muito. Dor no olho, olho vermelho e doloroso, não. Agora, eu sinto o olho raspar um pouquinho, aí cai naquela parte da lágrima também, que podem ficar alterações mais persistentes dessa lágrima. Aí tem que tratar. Tem que usar um lubrificante, tem que ver se tem que ter algum tratamento coadjuvante. Então depende do tipo de dor que ela está sentindo. Não é para ficar sentindo dor, não. Volta no oftalmologista, conversa com ele. Tem que fazer algum tratamento. Nem que seja um tratamento do filme lacrimal, para melhorar esse filme. Ou, às vezes, até o tratamento do olho mesmo. Via de regra, a cirurgia de catarata não deixa dor. A menos que tenha algum problema. E aí vão causar inflamações crônicas. E essas inflamações crônicas são dolorosas. Agora, uma inflamação crônica acaba levando à diminuição da visão também. Então, se não tem diminuição da visão, o mais provável é que seja um problema de filme lacrimal. Então, se fez a cirurgia, tem seu médico. Então, procura seu médico novamente para explicar tudo, né? Porque diz que sentir dor não é normal, né, doutor? É, e às vezes a pessoa fica preocupada de voltar. Ou, às vezes, a pessoa fica até com uma dificuldade de voltar por causa de tempo e tudo mais. E daí fica com aquilo ali na cabeça. Ela aproveita aqui que tem um espaço para ter um... Mas ela já sabe que a solução está lá. Mas é verdade. Agora ela procura. É verdade. Doutor, terminou por hoje? E foi muito importante, né? Eu teria muitas outras perguntas para fazer para o doutor do que ele estava falando a respeito da lágrima. Mas vamos deixar para uma outra oportunidade. O nosso tempo aqui é curto. Nós fazemos essa matéria com o doutor na parte da tarde. É o tempo que ele dedica para nós. E eu agradeço muito. Foi muito importante. E esses elogios para o doutor tem muitos, muitos outros. Devagarinho a gente vai trazendo, tá bom? Eu agradeço demais, gente. Eu agradeço que vocês gostem do trabalho. Eu agradeço quando fazem os elogios. É muito importante a gente saber que causa algum impacto de alguma maneira. E a ideia do programa sempre foi essa, né? Ajudar vocês a compreenderem um pouquinho o que acontece. Para que vocês tomem parte no seu tratamento. Então, gente, as perguntas que vocês tiverem, mandem para a gente. Vai ser um grande prazer respondê-las. Eu tento responder do melhor jeito possível. Mas se ficar alguma coisa... Hum, peraí, não entendi bem. A gente explica de novo. Manda de novo. Sem nenhum problema. Manda de novo. Uma boa noite para vocês de casa. Uma boa noite, Tamir. Boa noite, doutor Augusto. Tchau, 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 tchau.